Me tirou de malé, vai voltar pra ralé, nada provado que nunca comeu melano, vacilou, me tirou de malé, vai voltar pra ralé, nada provado que nunca comeu melano, se não avisa tão bem, era a mãe dela, tia dela, irmã dela, prima dela, uma cadela, isso aí eu posso te dar, era uma festa de pagônia serente, Amém. E quem gosta de carnaval domingo? E quem gosta de carnaval domingo?